Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá no Rafa Joga Vou jogar Street Fighter 6, não sei o que vai acontecer, não sei como é que é o jogo, mas deixa teu like, se inscreve no canal Ativa a notificação mano, porque é vídeo quase todo dia né? E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Tá na descrição aí, enfim mano, vamos fazer uma gameplay gostosa, mostrar o jogo, o que ele tem de bom aí Eita, até me afoguei aqui, e é nóis, então vem comigo, vem com o Rafão e só bora mano Vamos lá aqui ó, peraí, deixa eu botar pra tela né? Tela de jogos Gameplay mano, já tamo aqui ó, deixa eu ativar o modo Crazy Man Só fazer uma configuração rapidinha, muito importante para sobrevivência Galera, os gráficos Cara, qualidade alta Vamos, one on one Cara, melhor de 5 velho Comentário desligado 99, acho que é isso mano Estágio Cara, a gente tem um negócio, training room e templo gamebu Vamos ver um de cada, vamos ver um de cada Eu vou começar com o Ryu né mano Não, moderno Contra o Luke mano Cara, eu não entendi porque os personagens estão piscando velho Eles estão assim ó Eu não sei se é a demo Mas tá bugado, ó Bonitinho Eu sou o Ryu tá gente Caraca mano, eles estão muito bugados Ó, deu o golpe Caraca, tá bem fluido hein Olha isso moleque Pô, ia fazer uma mágica ali hein Cara, apesar disso Dele estar com o gráfico cargado Que eu não entendi ainda Já era, já era, defende Hum, não deu Shoryuken, moleque Ué joelho, eu tenho que ir azar papai Paguei isso, do nada um novo inscrito Eu quero dar o Hadouken Esqueci como é que dá o Hadouken, moleque Errei Caraca, moleque Dei o Hadouken no tempo errado Já era Ah mano Ia dar o special Que isso papai O cara deu um gritinho hein O Luke é meio Luke O Luke O Luke As cores são legal do golpe né Tem uns negócios Caraca, peguei o Hadouken Não deu, mano, pra defender, não acredito Ele vai ganhar? Tá 1x2, ou melhor Toma Vai, me errei Toma Caraca, errei o time Ah, velho Já era Já era, perdi Ele parece um blogueiro, velho Vamos ir com ele agora, né? Vê quem tomou um coça E já vamos ver a roupinha alternativa, ó Contra o Ryu, né, mano? Vou pra alternativa também, moleque Gente, deixa o like aí Infelizmente eu não consegui tirar esse bug Que os personagens estão Estão bloqueando, mano Estão brilhando Inclusive eu abri o jogo e fechei de novo Não saiu, mano Ó Às vezes eles estão de boa, às vezes não Ah, eu selecionei o outro Ah, mano Enfim Lembrando que eu nunca joguei com nenhum dos dois Nunca joguei ele, né? Ele tem tipo um Hadouken, só que não é Hadouken Caralho Eu quero me aparecer, cara Tomei um Hadouken no meio da cara Beleza, perdi a primeira Tudo sob controle Agora vai com tudo, mano Tô nem aí Ah, é o Ryu Ah, o jogo é Já era, vai Errei, errei, errei Contra-ataque ainda Toma Na tua cara, Ryu Tá veião, fio Vou deixar um corte igual o do Ryu, cara E tomei, tomei Essa é minha chance Ele pagou Toma Vai, 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 vai Toma Caraca Brau Gente, deixa o like e me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Vai, se eu ganhar, já era Se ele ganhar, tem mais uma Caraca E tomei o Hadouken de graça Cara, ele é muito rápido, velho Toma Não, não, não dancinha Não, não dancinha Não, não dancinha Vai, vai, vai Caraca, moleque Ganhei Gente Jogo delícia, mano Inclusive Desculpa aí, tá meio bugado Mas, mano É isso aí Então, gente Deixa eu tirar aqui e baixar Obrigado a você que chegou até aí Esse é o Rafa Joga Então deixa o like Valeu, falouzinho Fui Ai, papai